Não força, não arrasta, não puxa, não nada. Se ela não vem por bem, ela não vem, tá? Mas existe uma das coisas que até tem uma aluna minha aqui, que ela tinha a mesma parada que o seu, só que era uma golden. A cachorra também sofria, não conseguia sair. E aí o que ela fez? Ela saía de carro e ela voltava. E a volta a cachorra fazia. Então você vai fazer, o primeiro momento você volta, e depois você encontra o carro na rua. O segundo momento você volta e encontra o carro na garagem. Volta e você não vai entrar no seu prédio, você só vai passar na frente. Ali era o ponto de saída. Se eu entro no ponto de saída, eu não tenho começo. Se eu passo pelo ponto de saída, é como se ela estivesse começando um passeio, tá? E aí ela vai começar a vincular os odores do ambiente, da calçada. Cara, ela já sabe o que tem tudo aí, tá? Mas eu só quero que ela venha nesse ciclo do tipo, eu já tô passeando, eu não tô começando, sabe? E aí você volta e encontra talvez a sua namorada no parque de novo, tá? Esse é o primeiro momento. O que é o mais importante dessa brincadeira, desse primeiro momento, é passar na frente do seu prédio. Passar. Sem que ela trave, sem que ela puxe, sem que ela não queira passar. Passar. E aí digo uma coisa que é bem legal. Tanto de um lado quanto do outro. Tanto vindo daqui quanto vindo daqui. Faça esses dois lados. Pra depois você passar e entrar. E aí vocês se encontram na garagem, talvez saiam. Não sei, façam alguma coisa que gere muito reforço pra ela. A chegada. Tá? Pra depois a gente ir pro terceiro passo, que era o que vocês estavam tentando fazer. Vamos estimular ela a sair. Tá? E aí até digo mais. Talvez a guia de preguiçoso nesse momento ajude. Estica a guia retrátil. Chama ela, ela vem. A guia, pum, encurta. Você estica, ela vem. Tá? Pode treinar a guia antes. Tipo no parque. Tá? Você usa a guia retrátil. Treina a guia. Treina ela com a guia retrátil. Deixa ela explorar bastante. Aí você chama. Na hora que ela voltar, a guia vai voltar junto com ela. E você recompensa. Então você já vai criando esse vínculo. E depois você vai fazer o contrário. Quem vai sair é você. Quem vai explorar é você. E aí ela tem que trazer a guia de volta pra você. Só que esse é o terceiro passo. Primeiro passo. Você sai, volta e passa na frente. O segundo passo. Você sai, volta e entra no prédio. E gera reforço pra ela. E o terceiro passo é tentar sair do prédio. O principal é passar na frente várias vezes. Olinya! 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 Obrigado.